Você só sabe me esnobar Fico o tempo todo querendo me encontrar Você só sabe me enrolar Mas fica com ciúme se alguém me plagueirar Se te pego por aí Arrastando sua asa querendo se divertir Fico trilado e sem noção A nossa brincadeira acaba virando paixão Tô viciado em você Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas quando eu te vejo bate forte o coração Acho que às vezes tem que parar de bobeiro Se entregar de vez nessa paixão Soube sem querer, só você tem o poder Só pra você entregue O meu coração chega de sofrer Só você querer, você não vê que eu estou afim Soube sem querer, só você tem o poder Só pra você entregue O meu coração chega de sofrer Só você querer, você não vê que eu estou em suas mãos Você só sabe me esnobar Mas fico o tempo todo querendo me encontrar Você só sabe me enrolar Mas fica com ciúme se alguém me plagueirar Se te pego por aí Arrastando sua asa querendo se divertir E fico vilado e sem noção A nossa brincadeira acaba virando paixão Tô viciado em você Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Mas quando eu te vejo bate forte o coração Acho que às vezes tem que parar de bobeiro Se entregar de vez nessa paixão Soube sem querer, só você tem o poder Só pra você entregue o meu coração Chegar de sofrer Só você querer, você não vê que eu estou afim Soube sem querer, só você tem o poder Só pra você entregue o meu coração Chegar de sofrer Só você querer, você não vê que eu estou em suas mãos E eu estou em suas mãos E eu estou em suas mãos